Olha só, uma mulher de 37 anos passou mal e morreu durante uma aula de crossfit numa academia lá em Anápolis. Os profissionais da área fazem um alerta, é preciso o acompanhamento de um profissional na hora de praticar os exercícios. A Luciana malha todos os dias há cerca de 3 anos. Além de buscar a boa forma para o corpo, ela também pensa na saúde. E para não sofrer algum tipo de lesão, ela só faz exercícios perto da professora. Eu acho que além de você buscar uma atividade física, eu acho que você tem que ter acompanhamento de bons professores, né? De bom profissional da área da saúde e de instrutores mesmo. É a Deise quem acompanha a rotina de treinos da Luciana. Desce até o final, sem levantar o cotovelo. Isso, mantém o tronco mais enclinado um pouquinho. Isso. Se não tiver acompanhamento, o aluno pode sofrer lesões físicas. Acontece muito, inclusive dentro das academias, o aluno não ter instrução correta de como executar os exercícios, de como manusear os aparelhos e vir futuramente a ter futuras lesões. Hérnias, problemas de joelho, problemas articulares, entre outros. Nesta semana, uma mulher de 37 anos passou mal depois de praticar exercícios físicos num boxe aqui de Anápolis. O SAMU chegou a ser acionado para prestar atendimento. Ao chegar no local, a mulher já estava sem os sinais vitais. Os socorristas ainda tentaram reanimação por cerca de 30 minutos, mas ela não resistiu. A suspeita é de parada cardiorrespiratória. Para evitar situações assim, ao matricular, essa academia faz avaliações físicas dos alunos. Todos os dados ficam armazenados no software, que dá informações para os professores indicarem os treinos. Para eu prescrever um exercício, eu preciso saber para quem eu vou prescrever. Assim como o médico, para prescrever uma medicação, ele faz um exame de sangue, um exame de imagem, eu também preciso saber quem é essa pessoa, porque eu vou prescrever exercício. Então, eu preciso saber como é que estão as articulações, se ele está ansioso, se ele está dormindo bem. Então, é uma anemnese que me dá base para eu montar um treino para ele, para eu ver o que ele pode e o que ele não pode fazer. E passar por uma avaliação médica é de suma importância. Uma avaliação cardiológica antes de iniciar qualquer atividade física. E para os praticantes de atividade física, também deve manter uma rotina de avaliação cardiológica. Eu não sei se é porque eu já sou literalmente idoso, eu fui fazer uma matrícula em uma academia e não aceitaram sem o exame médico.